A vida caminha Na sua rotina Quando a dona Segue a mesma estrada Na enquanto sofrer O sol ou a negrina Caminha ao ponto Miral da gordura A vida vai assim Cumprindo a sua sorte e triste Missão pesada desta vida A mesma dos céus Um bondote E eu pergunto Por que trangues agora Seja-se forte E a vida já cansada Cai a batida Chegou ao fim do seu caminho A morte Me perdoe Após vocês Meus queridos irmãos Eu não fiz água Desde o som é Que eu falo Na morte Como se a morte Existisse A morte não existe A morte é apenas Uma passagem De uma vida De uma hora a outra Vivemos a nossa vida material Mas temos também Nós temos também A nossa vida espiritual E a nossa vida espiritual É a quem eu dedico a minha vida A um Pai Criador A Jesus A Maria de Nazaré E a todos os seres espirituais do universo E a todos os seres espirituais do universo Pedindo neste momento Que abençoem toda essa plateia Por dirigentes Por dirigentes Deixando o trabalho E todas essas crianças do futuro Que serão De grandes Professores Na sua vida espiritual Abençoando por Deus E por todas as identidades espirituais do universo Muito obrigado Que Deus abençoe a todos neste momento E a todos os seres espirituais do universo